O atacante Gabriel Jesus e o lateral esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Catar. Os dois fizeram exames após a derrota da seleção brasileira para Camarões ontem e tiveram lesões constatadas nos joelhos direitos. Eles foram substituídos no segundo tempo da partida. Alex Telles, inclusive, saiu chorando de campo depois de uma disputa na área. O regulamento da Copa do Mundo não permite convocar mais substitutos. Portanto, o Brasil agora terá 24 jogadores no elenco. Daqui a pouco, o repórter Júlio Gomes atualiza para a gente a situação direto do Catar.